o salve salve rapa ligado aí no canal do hall e novamente aqui em guarulhos mostrar um mural aqui para vocês aqui do mano beira rapaziada aqui de guarulhos e aí rapa mano pato mano reife o mano beira aqui o cubano lá em cima já que eu mostrei para vocês em lip é foda em e é isso rapa tô aqui fazendo uma exposição aí ó junto com a 400 ml crachazinha aqui pá e não deu para gravar lá dentro porque por causa do som né galera tá ligado aí que o youtube tesoura o mano cubana e muito louco se ficar sem som ou eu trocar o som original do vídeo aí é porque o YouTube não permite né rapa e é isso E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?